A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu desenganizei porque eu fui desenganir e eu fui desenganir dois. E por acaso ficaram bem desenganidas. Eu fui desenganir e um acitou como estava e morreu depois. Ah, eles mesmo morreram. Morreram, achando, morreram já tinha muito tempo. E era a vida da Adriana. Eu fui desenganir porque antigamente era assim. As crianças às vezes não medravam porque também passavam fome. Ela mandou-se, não era palco. Quê? E então iam-se desenganir. E iam-se desenganir. E então tinham que ser duas marias vidas. Duas marias depois de mim. Iámos-las desenganir. Era uma silva, uma silva que fizesse um arco. A criança passava por baixo. E ficávamos cada uma ao seu lado. E uma dizia assim, toma lá. E outra dizia, tu que me dás. Doutro Zé Fernando. Um era Zé Fernando. Doutro Zé Fernando um ganido. Não quero um ganido. Quero desenganido. Pela graça de Deus da Virgem Maria. Um Pai Nosso e um Ave Maria. E tínhamos que... E depois rezávamos. E tínhamos que fazer aquilo nove vezes. Passar de uma para a outra sempre a mesma coisa. A mãe da criança durante um ano não podia passar lá. A mãe da criança durante um ano não podia passar lá. E não passava, pronto. E depois o avisávamos numa merenda. E nós todas contentas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.